Salve, salve galera da Queda Livre, meu nome é o Flamengo da Silva Pantó, já instrutou, estou aqui no Centro Nacional de Paraquedas, em Boituba, São Paulo, e vou fazer um saltinho agora com o Vitor, que já está aqui prontinho. E aí meu brother? E aí, beleza, meu? Fala aí, não, beleza não, fala aí. Vamos falar, vamos perder essa vergonha aí. Olha essa câmera. Vim aqui só ver o pessoal pular e aí... Ganhou! O sogrão deu de presente. Aí, queria ter uma sorte dessa, pegou ganhando a loteria agora. É, então vamos lá, me apresenta a galera aí. Sogrão, namorada, sogra, 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 sogra falou ali que tem mediatura também, entende? Beleza camarada, olha só, a aventura começa agora, vamos subir para 12 mil pés de pincade de 20 por hora, fecharam? E ficar tipo meia hora ou uma hora lá em São Paulo, dois pesos perna. Tem o resto pessoal ali, poxa. Vai demorar. E aí? E aí? E aí? E aí? Dá uma beijinha, dá uma beijinha, rapidinho, beijinho, beijinho, beijinho. Ae, garoto! Ae, garoto! Ae, garoto! E ae? Da hora, da hora! Muito louco, mano! E ae, valeu! Então tá aí pra mim? Muito louco, velho! Muito louco! Da hora mesmo! Parabéns! Bem-vindo ao mundo daquela livre! Galera, tira a bunda do sofá e vem saltar com a gente! Valeu! E mais, Clane Pantol! Já fui! E aí C свató E aí De novo só Ou Ae, R